Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Galera, hoje eu vou trazer pra vocês a instalação de uma HD externa no seu Xbox Series S pra todo mundo que tem um Series S sabe, é muito chato você ter que ficar desinstalando jogos pra instalar novos, até mesmo pra fazer experiência uma coisa que salva a gente no Series S é a xCloud mas ultimamente, amigos, a xCloud não tá muito legal porque sábado, domingo e feriado fica uma fila de espera tremenda nos servidores mas enfim, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso da xCloud qual os melhores horários ali pra você tá desfrutando do serviço de nuvem da Microsoft mas no vídeo de hoje a gente vai colocar aqui 2TB de HD externo no Series S hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês, qual os melhores marcas aí de HD externo qual o modelo que você deve comprar, tá? e a gente sabe também que agora no mês de setembro, agora já o próximo mês já tá acabando agora julho, vai vir aí o Starfield que pra mim aqui tá aparecendo 121 GB e depois no outro mês de outubro, já vem logo na bota aí também Forza Motorsport, que eu acredito, amigos, que também vai vir a beirana aí uns 80, 90 GB então vamos totalizar aí uns 220 GB de novos conteúdos pra gente tá instalando no Series S eu no meu, eu não sei nenhum de vocês, mas no meu não tem espaço nenhum, tá? no meu aqui tem Call of Duty Warzone instalado, Street Fighter V, FIFA 2023 e alguns outros jogos que eu gosto de manter no console porque eu jogo multiplayer online então não dá pra ficar toda hora ali excluindo e colocando novamente é chato, tem que ficar fazendo atualização então pra mim a necessidade de colocar esse HD externo é crucial, tá? e lembrando também que a Microsoft já enxergou isso e ela vai trazer um novo console Series S, o Black, com 1 TB de armazenamento a gente sabe que se 1 TB aí vai ser mais ou menos ali uns 860 GB porque nunca 1 TB, né? mas mesmo assim já vai dar pra gente instalar praticamente o triplo de coisas aí que a gente já colocava no Series S padrão então bora fazer essa instalação, amigos estamos sempre juntos, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho bora colocar 2 TB aqui de armazenamento no nosso Series S então está aqui, amigos, estamos aqui com um HD externo, né? da Seagate um HD aqui que ele tem 2 TB de armazenamento pra gente turbinar esse Series S só que infelizmente, amigos, pra você poder estar instalando os jogos o HD externo ele tem que ser 3.0 então geralmente eles vêm com esse pluguezinho aqui, ó com o cabo dele original vem com esse detalhe em azul por que em azul? porque ele já está aqui sinalizando que ele é um dispositivo 3.0 se não for 3.0 não dá pra você instalar jogo nenhum, tá? e outra informação que eu tenho que deixar aqui pra vocês também é que quando tu plugar pode plugar em qualquer porta do seu Series S pode ser da frente, pode ser na porta de trás pode fazer com Series X também e acredito que o Xbox One também vai funcionar, tá? mas hoje eu estou trazendo no Series S você pode plugar em qualquer porta USB só que infelizmente, amigos, não dá pra jogar os jogos da nova geração você só vai poder jogar jogos do Xbox One jogos otimizados para Series S e Series X infelizmente ele não aceita estar instalando diretamente na HD externo mas o que dá pra você fazer? você pode baixar os jogos da nova geração armazenar aqui dentro do HD e quando você, por exemplo, zerar um game aqui na sua HD SSD do Series S você pode mover o jogo da nova geração pra sua HD interno então dá pra fazer isso, tá? agora jogar mesmo, instalar pra jogar só jogos do Xbox One mas mesmo assim, amigos, já dá pra gente liberar um bom espaço pra estar instalando jogos otimizados pra dentro da HD SSD interna aí do Series S bora plugar aqui a HD e já fazer a configuração junto com vocês bom, amigos, assim que você plugar o seu HD externo no seu Xbox Series S ele vai dar essa mensagem aqui vai falar, ó usar para mídias ou para jogos e apps se você deixar ele pra usar para mídia não vai dar pra você gravar jogos não vai dar pra você baixar jogos e instalar no HD, tá? ele vai servir aí só pra você colocar filmes, vídeos, fotos ou então até salvar suas gameplays você pode escolher pra salvar suas gameplays mas não é pra isso que a gente quer o HD externo, né? a finalidade é instalar jogos então você vai colocar nessa opção aqui do meio, ó usar para jogos aí o que que acontece, amigos? ele vai pedir aí pra você dar um nome pra esse dispositivo eu vou permanecer com esse mesmo, tá? que ele apareceu lá Cia Gate Expense USB Device eu vou deixar esse mesmo nome e ele vai pedir pra formatar o dispositivo, tá? toma cuidado porque uma vez que você colocar aqui e tiver outras informações dentro do seu HD e pedir pra formatar já era ele vai apagar tudo aqui, amigos depois que você colocou pra formatar ele vai te fazer essa pergunta alterar onde as coisas estão instaladas? o que que acontece? os jogos com as versões antigas que não tiveram aí suporte para o Series S e Series X eles vão ser automaticamente instalados já nessa HD externa, tá? então você coloca aqui, ó alterar locais pronto, galera o HD já foi configurado já foi instalado aí no caso ele não estava aparecendo aqui pra mim eu tive que desplugar ele conectar novamente e ele me deu mais uma informação ele perguntou se eu queria que esse HD externo fosse somente pra esse Xbox ou se ele vai ser compartilhado com outros consoles como eu tenho outros consoles eu coloquei pra compartilhar agora a gente vai acessá-lo aqui, ó na aba de configurações a gente vai aqui em sistema dispositivos de armazenamento e pronto, amigos ele já está aparecendo aqui pra mim, tá? então agora eu estou com os 364 GB do sistema do Xbox Series S e mais 1,8 TB livre, né? pra poder estar instalando qualquer jogos e agora chegou o momento, né? de eu estar escolhendo aqui o... alterar locais de instalação posso estar escolhendo os aplicativos pra mim estar mandando aqui pro meu... pro meu... HD externo aqui no meu caso, amigos eu vou escolher aqui o Cuphead vou escolher aqui o Killer Stink Minecraft e também o Street Fighter 4 dessa forma já vai me liberar um espaço muito bom, tá? só que lembrando que eu posso também estar baixando as versões dos jogos aí anteriores assim eu posso instalar diretamente aí da minha HD externo e liberar muito mais espaço deixar só os jogos aí mesmo que só tem versão pra nova geração e é o que eu vou fazer desse jeito eu vou poder estar instalando aí o Starfield e o Forza Motorsport que está vindo novo galera, pra encerrar esse vídeo aqui eu fiquei chocado com a velocidade que a gente move aí os jogos que não são otimizados aí pro Series S e Series X pra HD externo dá uma olhadinha aqui ó, tô movendo todos os jogos que tem a versão antiga pra HD externo dá uma olhada na velocidade aí que ela tá fazendo a transmissão dos jogos, cara são 940 megas por segundo então pra você que tem a dúvida aí se um HD externo aí não vai agregar no seu Series S cara tira isso da mente porque ajuda demais olha só a velocidade do jogo tá sendo transferido aí né pra minha HD externo cara cê é louco é surreal 940 mega por segundo cê é louco olha eu transferi ali em poucos em 9 gigas ó em praticamente 20 segundos pra dentro aí da HD externo cê é louco muito rápido então vale muito a pena olha o Minecraft ó com apenas quase 3 gigas ó a velocidade que ele tá transmitindo aí pro meu HD externo pra ficar salvo lá cê é louco então eu não sei também amigos se a velocidade permanece a mesma da gente fazer aí passar do HD externo pra dentro da memória interna aí talvez se for muito rápido compensa você baixar os jogos de nova geração na HD externo e depois só fazer transmitir né da externa pra interna mas olha que besta a velocidade que transfere isso aqui ó galera e a boa notícia é o seguinte ó eu movi um jogo que ele é otimizado pra Xbox Series S e Series X pra HD externa e aí a minha dúvida era essa qual é a velocidade que eu jogaria de novo esse jogo aí pra HD interna do Xbox Series S e a resposta tá aí amigos ó tá sendo copiado a um pouco mais de 1 giga por segundo então galera mesmo que não dá pra você jogar os jogos que são otimizados pra nova geração dá pra você mover eles de uma forma muito rápida pra HD externa e depois copiar na hora que você quiser jogar eles novamente aí você libera um espaço e copia de uma forma muito rápida pra dentro do seu Series S recomendo essa HD aí não somente pra Xbox Series S também pra quem tem o Series X e quer expandir aí ainda mais a sua memória interna aí do teu console colocando um HD externo vale muito a pena olha só o jogo sendo copiado aí ó a praticamente 1 giga por segundo tá bom amigos recomendo demais tá aí pra vocês as experiências tchau 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 tchau